É que é o boy do forró na pisadinha, o belô do cachaceiro Simbora, simbora Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro passo pra trás Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro passo pra trás Eu estou tentando parar de beber E sempre alguns amigos vêm me oferecer Virei um pé de cana, o trem tá esquisito Eu bebia no copo, agora só no litro Recebo meu salário, não sei me controlar Tudo que eu ganho, gasto lá no bar Até minha mulher todo dia já me xinga Quando eu escolher, ou ela ou a pinha Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro passo pra trás Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro passo pra trás Essa é a sofonia mais safada do Brasil Segura meu pátio e avisadinha Vai cachaça, eu vai Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro passo pra trás Eu dou um passo pra frente e outro passo pra trás Eu estou tentando parar de beber E sempre alguns amigos vêm me oferecer Virei um pé de cana, o trem tá esquisito Eu bebia no copo, agora só no litro Recebo meu salário, não sei me controlar Tudo que eu ganho, gasto lá no bar Até minha mulher todo dia já me xinga Não dou eu escolher, ou ela ou a pinga Olha a cachaça, me pegou e não me larga mais Eu dou o passo pra frente, outro passo pra trás Olha a cachaça, me pegou e não me larga mais Eu dou o passo pra frente, outro passo pra trás Vai cachaceiro, vai! Vai cachaceiro, vai! Vai cachaceiro, vai! Oh!